Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Espero ter a oportunidade, no contexto desta minha audição, poder clarificar mais. Mas deixe-me dizer-lhe, como é que se pode dizer que o dinheiro do PRR é apostado quando nós investimos 150 milhões nas testbeds, quando investimos nos bairros digitais 75 milhões, quando investimos nas incubadoras e aceleradoras 20 milhões? Há aqui qualquer coisa que não me parece que estamos a olhar para os números com o mesmo ponto de vista, e o nosso ponto de vista é seguramente de trazer à equação todas as entidades do setor privado que nos possam ajudar. Quanto à conectividade nacional, o Sr. Deputado disse mesmo que o assunto está em Bruxelas, da minha parte eu gostaria de o ter resolvido mais cedo, temos um esforço muito grande com a coesão e com a infraestrutura para garantir que podemos lançar o concurso, estamos neste momento muito próximo, vai ser lançado a curto prazo para ser CDR para termos Portugal coberto. Mas o Sr. disse que não existia nenhuma, no seu cenário da transição digital antes do PRR, por amor de Deus, o DESI é um exemplo concreto, estamos muito bem colocados, se quiser podemos passar em revista todos os dados da conectividade, como o Sr. falou, ou das competências digitais para se ver claramente que Portugal já tinha e continua a investir. O PRR não é a panaceia, mas é aquilo que nos ajuda também, é uma estratégia que estava definida antes, o Plano de Ação para a Transição Digital. Deixe-me dizer-lhe já agora, quanto ao DSA, que temos um prazo até dia 17 de fevereiro, em devida altura nós anunciaremos qual é a entidade que será responsável por representar Portugal nesse contexto e igualmente para o AIA Act.